O que é 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 Caraca, que linda, velho Isso daí tem pra mais de 15 anos Pra uma cobra dessa, hein Olha aí, coisa mais linda Tem que chamar o pessoal pra tirar ela, né Não, deixa ela, ela vai embora Pra ela matar os doido homens tudo aí Hã? Aí, ó Aí, ó Aí, ó